Só dança omba, só dança omba Vai, 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 vai Só dança omba, só dança omba Vai Só dança omba, só dança omba Vai, 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 vai Só dança omba, só dança omba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei do calypso ou tchá, tchá, tchá Só dança, samba, só dança, samba Vai, 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 vai Só dança, samba, só dança, samba Vai Só dança, samba, só dança, samba Vai, 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 vai Só dança, samba, só dança, samba Vai Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos do avoredo E faz a lua Nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é pacharel Não tem medo de bamba São Paulo da Café Minas da Leite E a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Que prende a gente O sol da vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores Eu sou da vila Mas tenho que dizer Modéstia a parte Meus senhores Eu sou da vila 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 A CIDADE NO BRASIL